Alô, você garota? Eu quero dançar contigo Eu não te conhecia, eu percebi como um bico Com cara de anjinho, seu corpo te matar Quando vi você na pista, comecei a me impressionar Com cara de perdido, comecei a sacudir Me disse, não te aprendi, se tu não vou te seguir Sorrindo, me disse, tá tudo legal Olhando nos meus olhos, começou seu movimento Também quero dançar De gelatina, parece gelatina Essa mina me fascina do seu jeito de dançar Se encombra, se quebra divertida Porque você percebe que posso me apaixonar De gelatina, parece gelatina Fazer me deixar louco com seu jeito de dançar Se encombra, se quebra divertida Minha linda garota que me faz suspirar Volete! Lamba o sena suaバイ! Se encombra, se encombra bem! Vem! Volete! Volete! Vai! Vai! Itante! E dançando com o som certo Alô, você garota, eu quero dançar contigo Eu não te conhecia, com esse brinco no umbigo Com cara de angelo, seu corpo de matar Quando vi você na pista, comecei a me impressionar Com cara de perdido, comecei a sacudir Me disse, não te abri, se tu não pode seguir Sorrindo, me disse, tá tudo legal Olhando nos meus olhos, comecei o seu movimento Eu nem quero dançar De gelatina, parece gelatina Sabe, fazia do seu jeito de dançar Se o pobre se quebra, divertida Porque você percebe que posso me apaixonar De gelatina, parece gelatina Fazia me deixar louco com seu jeito de dançar Se o pobre se quebra, divertida Minha linda garota que me faz suspirar Pode bater palminha, vai, quer ver? Vai Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Tá, Tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê E gelatina, parece gelatina Essa mina me fascina com seu jeito de dançar Se dobra, se quebra, divertida Porque você percebe que posso me apaixonar E gelatina, parece gelatina Fazer-me deixar louco com seu jeito de dançar E na garota que me faz suspirar Se for, se for, se for, o líder! Se for, se for, o líder!